Em 2010, Amaral Cavalcante assumiu a Academia Sergipana de Letras. Foi o coroamento de uma vida intelectual produtiva. Amaral assumiu a cadeira 39, que pertenceu à historiadora Maria Tetes Nunes. Eu fui convidado pelo professor Luiz Antônio Barreto. Uma pessoa que... E saudosa memória. Saudosa memória. Uma pessoa que teve muita influência na minha cabeça. E vivia me convidando. Eu, na verdade, sou um alternativo. Eu sou da geração de 70. Eu não sou um acadêmico. Sou uma alternativa. Minha vida sempre foi alternativa. Eu sou da geração hippie. Eu fui hippie. Eu usei mochila. Eu viajei para Machu Picchu de trem, de mochila. Quer dizer, eu sou de uma geração que não é exatamente a geração acomodada das academias. Mas ele achava que eu devia justamente representar esse tipo de intelectualidade lá na academia. E fui eleito porque me relacionava muito bem com as pessoas que já estavam lá, que são os eleitores. Então, fui eleito. Ocupei a cadeira que antes era ocupada pela professora Tetz. Antes de Tetz, ocupada pelo jornalista Orlando Dantas, o que me dá uma honra muito grande. E vejo a cada momento a academia abrigar pessoas. Lá está Luiz Eduardo Costa, lá está o professor Zé Lima, lá está muita gente que são pessoas que eu respeito muito, intelectuais de nomeada e etc. Outra nuance da vida intelectual de Amaral é o cinema. Ator e produtor, Amaral fala sobre a geração super oito que deu visibilidade ao cinema sergipano. Uma geração inteira que experimentou o cinema super oito, por exemplo, o Marcelo Deda chegou a ganhar prêmio, Ilma Fontes, o pessoal de Dijaldino, Clóvis Barbosa, Wagner Ribeiro, várias figuras que fizeram. Eu fiz também, cheguei a fazer cinema também no super oito. Mas tudo isso desagou na primeira grande produção de longa-metragem em Sergipe, que foi o filme Sargento Getúlio. Sargento Getúlio é um livro importantíssimo na literatura brasileira, escrito por João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro estudou no Colégio Jackson de Figueiredo. O pai dele era militar, era delegado e viveu aqui em Aracaju durante muito tempo. De modo que ele se refere muito nos escritos dele. João Baldo é da Academia Brasileira de Líder. A Sergipe. Getúlio é irmão do coronel... Barreto Mota. Barreto Mota. Todos conhecemos. Barreto Mota, é. Getúlio era taxista. Tinha carro de praça, como se diz. Getúlio tinha carro de praça. E Getúlio era coiteiro de alguns políticos e tal. O político mandava ele buscar e tal. Então, um político, não sei se dá o Dênia ou do PSDB, o PSD mandou ele apanhar um político em Paulo Afonso. Vai buscar, traga amarrado e tal. Ele foi. Mas na viagem de Paulo Afonso, para aquele tempo a viagem era uma viagem terrível, um carro velho e tal, nesse ínterim mudou a política. A UDN caiu, o PSD subiu. Já não era para trazer o homem, porque tinha mudado a política. E Getúlio não aceitou. Então, endoidou. E o livro em torno desse fato. E foi feito, então, Hermano Pena, um diretor de cinema paulista. Hermano Pena. O filme foi inteiramente feito aqui. Vieram alguns atores de fora. Cerca de quatro atores e o equipamento todo de fora. Mas foi todo feito aqui em locações como Poço Redondo, Atalaia Nova, Mordurubu, aqui em Aracaju e tal. Foram três meses de filmagem. Foi uma experiência muito... E nós tivemos a participação desse ator sargipano, né? Exatamente. Laureado aí. É isso. O Orlando Vieira. Orlando Vieira. Que fez vários trabalhos para a Globo. O Orlando trabalhou em várias novelas, vários especiais da Globo. Orlando... E o Orlando foi, inclusive, do grupo de teatro da Escassa. Foi do grupo de teatro da Escassa. O Orlando estava no Estal Sanhopos. Isso era. Montado pelo professor João Costa. Ele, Luiz Antônio Barreto, João Gama, o professor Joaquim e outros. Então, mas eu estava dizendo do filme... Sobre o jeito do filme. Então, o Orlando roubou a cena. Ora, o Orlando contracenava o tempo todo com o Lima Duarte, o famoso Zeca Diabo. É. Ele roubou a cena. Orlando, o filme, ganhou quatro quiquitos de ouro no Festival de Gramado. E Orlando ganhou o prêmio de reveração do melhor ator. Quer dizer, um ator nosso, contracenando com o Lima Duarte, ganhar o prêmio de melhor ator. Foi um feito realmente muito grande. E tal. E esse filme ganhou prêmio no mundo inteiro. É, hoje no Brasil, um dos filmes mais cultuados. É um filme culto, como se diz. Porque ganhou filme em Berlim, ganhou prêmios em Berlim, prêmio nos Estados Unidos, prêmio em vários festivais mundiais. Esse filme foi inteiramente feito em Sergipe, com atores Sérgio Panos. Apenas com um elenco de três ou quatro atores convidados, que passaram três meses daqui com a gente. Foi um feito. Mas cinema é uma atividade realmente muito cara. Nunca mais nós fizemos. Houve aqui uma experiência que filmaram a orquestra de meninos. Mas é um filme, um filmezinho sem muita expressão. Nós temos um grande tema em Sergipe, que é a morte do doutor Carlos Firpo. É uma história que, inclusive, está saindo o livro agora do jornalista Luiz Eduardo Costa, que é um livro completo sobre o assunto, cujo título é O Casarão de Lais. O livro está sendo preparado e deve ser lançado talvez no próximo ano. Mas este livro é o grande tema para um filme urbano de Sergipe. Porque é um filme que tem galanteria, quer dizer, amor, paixão, traição, política, sociedade. Porque o doutor Carlos Firpo, como se sabe, era um homem muito bem situado socialmente e era possível candidato ao governo do estado, ou foi à prefeitura, ou coisa dessa, e foi assassinado. E até hoje não se sabe por quem. Até hoje não se sabe se dona Milena, a esposa, teve alguma coisa a ver com o assassinato, se ela seria realmente amante, namorada de um aviador, que foi também acusado. Então, essas histórias nunca se chegou à conclusão. E isso é matéria para um grande filme. Não tem dúvida. Eu tinha muita vontade que a gente pudesse patrocinar, que o governo do estado pudesse patrocinar a produção desse filme, porque mostraria um Aracaju. Veja, nós temos feito filmes aqui, além do Sérgio Getúlio, mas muito filme de cangaceiro, que o tema é realmente rico e não vai se acabar nunca. Mas eu acho que está na hora de se fazer um filme urbano. Um filme mostrando o Aracaju de certa época. Um filme mais urbano, mais passado, mais dentro da sociedade sergipana, como é que nós vivemos, como é que nós somos. Eu gostaria muito que isso fosse feito na área de cinema. Amaral Cavalcante conta a história da Folha da Praia, o jornal que ele criou e que virou febre na geração nas praias de Aracaju, logo depois do intervalo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL